Não pode, velho. Foi até banido. Não pode, mano. Não pode nem rolar aqui, mas... Dries, cuidado aí, porque tá aberto as costas. Já entraram ali, já. Entraram? Mas tá com Aromi. Aromi, Aromi. Azomi, Aromi. Ai, nossa, eu quase entrei num pre-fire, moleque. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Toxinas posicionadas. Estão quebrando o meu arame lá. O defensor tá aqui. Pneu? Ele ganha assistentes, pelo menos? Pelo menos isso, né? Revolta os carregadores! Tem aqui na porta ainda. Tá abrindo janela. Alguém caiu no... Olha aqui, ó, no ping. Peguei. Boa. Eu tô me sentindo travadaço hoje, mano. Travadaço! Travadaço! Com o Gilberto. Com o Gilberto Gil. Ah. Lá de fora. Tentei marotar. Tomei um ano no peito ainda, maluco. Mas me matou. Tá, mano. 20 por de vida. Nossa, me bangou. Os caras tão dizendo que o Rainbow Six tá banido no Play 4. É verdade isso. Parece que tá off, mano, o servidor. O Rainbow Six deve ter usado o hack na PSN. Aí os caras... Furo de ban. O Dries criticou minha câmera naquela última partida, mas... Aí, Dries, Dries, entrou lá o Thermite, entrou ali no ping 2. Acabou de entrar. Passou agora, tá mais ali pro canto. Não tenho visão, mano. Vou a Aerotherma? Não sei, mano. Acho que era. Sei que tem mais um aqui. Aerothermaite, Aerothermaite. Revolta. Faltam 10 segundos. Voltei. Malfaxo. Só o Inza tá agora, hein? Boa. Eu voltei agora pra mamar. Miss Button, Miss Button. O que os caras pegam? Eu não sei se os caras pegam troféu. Troféu? Eu não vou conseguir jogar agora. Tranquilo, Nonô. Tranquilo. Te perdoa. Fazer um equinho. Fazer um equinho. Fazer um equinho. Eu vou resolver um negócio aqui. Já volto aí, se der. Beleza, eu vim aqui pra dizer que eu não... Que eu não vim aqui. Fala, galera. Voltei. Ai, vai jogar? Não, tenho que resolver um negócio. Já volto. Só pra dizer que eu não voltei ainda. Fala, pessoal. Eu só vim aqui rapidão pra falar pra vocês que não vou voltar agora. E aí, Guizão. Quando essa manheste vem me carregar? A hora que você quiser, meu querido. Estamos aqui. Estamos aqui. Toda carregada é aceitada. Ser carregado pouco é besteira. O Nofaxo tá todo tryhardinho no game, mano. Viva o Tarkobi na vida do Nofaxo, mano. Mudou o menino, velho. Manja muito. Ele já pega as armas e fala... A munição dessa arma é 746 e ela atravessa a 75 metros por segundo no ar. 2x4, 5,780. E aí, tá na hora? Pode ver, pode ver. Pode ver, pode ver, pode ver. Tá aí, Guizão. Oi. Behind you, man. It's all I ever had. Behind you, man. Banheiro tem. Tá. Passou aí a janelinha ali fora, no Pink 2. Hum, maluco. Acabou de cair do meu lado aqui. Acho que foi a Ibana, de pato. O que que você pegou? Ibana. E um caiu. A Ibana morreu e um personagem homem caiu. Opa! Rapaz invertido nessa janela aí, mano. Falta a cabeça e eu vi. Emancipate as cells from mental labouring. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Isso aí não estão dronando pra jogar, não. Tem que ir dentro desse quartinho aqui, já, mano. Aqui, qual? Pinguei, pinguei. Já me vira. Aqui é onde eu tô. Tem mais aqui comigo, no quartinho. Ainda restam a gente. O que que é isso? Os caras tão nervosos demais, velho. Mano, é muito difícil de matar alguém com esse peito luz da... Da... Da Frost. Da Frost, é. Ninguém cai na porra da trap, mano. Você também... A gente compra skin que adiciona dentes tridimensionais ao bagulho. Puta burro, né, mano? Ah, pode pegar meu multi, Kotoko. Ah, ele largou. Obrigado. Mas ele largou. Agora a responsa. Pior que talvez o meu problema seja o multi, né, mano? Porque eu não morri nenhuma vez por não jogar com ele. Pelo chat, eu não sei. Não sei. Não tem informações oficiais, mas pelo que vi... Ah, chat. Não, isso é informação oficial, mas antes. É... O servidor do Play 4 aparentemente tá off. Pelo que disseram, volta só amanhã. Mas não é uma fonte oficial de informação. Então dê uma pesquisada. Não custa dar uma olhada nos twitters aí da vida. Outra coisa. Eu vou ter chaveiro pra sortear aqui na live. É, mano. Chaveirinho coração Rainbow Six Siege. Bonitinho, bonitinho. Depois, quando eu tiver mais informações, eu aviso vocês. Cadê o chaveiro do Patife? Aí, né? Que nunca. Casual, não, mano. É um ranked. Um ranked. Beleza. Só mais cinco segundos. Blancado e interceptador. Não faz a famosa volta dos que não foram. Ele acreditou que ele voltaria, chat. Tadinho. Foi baitada. Foi baited. Vai ficar sozinho? Vai ficar sozinho? Onde está a sangue? Olha, parece em cima, mas não tenho certeza não. É em cima. Muito em cima. Tem dois aí pra definir o Sled e mais um. Peguei o Sled. Peguei a mina do socão. E o Defuser ficou ali, mano. Mas eu não vou conseguir ficar aqui, não. Meio da merda. E o Defuser ficou ali, mano. Z1, agente inimigo vivo Em cima aparece. Estou seguro E aí tu? Vou jogar contigo que a gente refraga Estou vindo aqui na minha esquerda, acho que é em cima Mas está aqui na minha esquerda Está andando aqui em cima da gente. Cuidado com o buraco no teto O buraco não está em cima de você, mano. Cuidado Descer na escada atrás de mim Nossa, olha o tiro que eu errei, mano Olha o tiro que eu errei, mano Meu Deus do céu O cara passou correndo, ó Tomou Mas também a hora que tomou, tomou Ah, né? Bom round, bom round, bom round Nossa, eu acho um porre atacando esse mapa Geez Eu gosto desse bombzinho aqui Só marcar A parede... Tá marcando? Marcar ali a sala do cofre Acho bom porque tipo, creio ou não Os cara fecha por fora Você... Você drona aquele corredor ali Vocês já tem um corredor para acessar e a portinha do cofre Eu acho gostoso Gente, pelo jeito caiu o servidor do Playstation 4, chat Mais nenhum outro Eu não vi mais nenhum outro server Apesar que o do PC de manhã estava ruim, né, Drizzy? A gente até teve problema Deixa eu jogar uma partidinha Aí não achou Desconectou a gente Deu ban a gente O drone localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Ah, mano Não é a primeira vez que eu faço isso, velho? Eu sou muito burro, mano Sim! Para! Faltam 10 segundos 7 segundos Feita em 18 segundos F librinha para at θ Filho de uma cadela, velho! Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Ah, tá cheio de choque Ah, não vem J assim, não Tinha um Eger na esquerda, mano Peraí que eu vou cruzar contigo na janela Tô dronando, tô dronando Ó Tem alguém aqui dentro? Tem um escudo aqui, então deve ter dentro, não Dentro não tem Eles vão marcar aí agora que você abriu Nos mapas ali também não tô vendo, mano Tem no corredor na tua esquerda, tinha em mim Ah, então tem um escudinho ali Pô, você quer vir aqui? Eu vou sair aí, você joga uma gaída aí Os caras tão tudo em cima dele, mano Galera, pode ir Na direita O smoke tá bem na esquerdinha aqui Mano, tem alguém embaixo que jogou C4 em mim, eu acho Beleza, esse cara me matou É só Beleza, o time foi inteiro correndo, matando e chegava pra cá Shine, shine Bim de vida, me fudindo Pra gente jogar mais um round nesse mapa não, mano Sem pressão, né Pelo amor de Deus God, 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 want a nota Quase Eu só escutei um barulhinho assim Nossa, acho que ele emocionou pra caralho também, né Cara, olha o tamanho do arco, da desgraçada Mas ela tirou que ele é o contrário ou aquele somente? Maior que ela, velho Ela tirou Ah, né